No ar, programa Caminhando com Jesus Cristo, a oração que cura e liberta a sua vida. Apresentação, Padre Moacir Anastácio. Caminhando com Jesus Cristo pela graça de Deus nessa quarta-feira, dia 6 de abril. O programa Caminhando com Jesus Cristo tá chegando junto de você nessa quarta-feira de libertação, nessa quarta-feira de missa de libertação, mas nessa quarta-feira de adoração. Nossa adoração começa aqui às 8 da manhã de quarta-feira e termina na quinta-feira às 18 horas. Então nós temos 33, 34 horas de adoração toda semana para a glória de Deus, Pai. Abraçando você que tá trabalhando, você que tá em casa, você estudante, que Deus te abençoe. Você que tá agora me acompanhando pela tua emissora, essa emissora local, que o Senhor abençoe você e essa emissora. Você de Brasília, você do entorno, que o Senhor esteja na vossa vida. Você que me acompanha pelo sistema Renascidos em Pentecoste para o Brasil e para o mundo, que o Senhor esteja na tua vida. Que Deus seja louvado por você nessa quarta-feira. Se Deus quiser, nós vamos nos encontrar na missa de libertação. Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui. Amar-te mais que tudo que há aqui. Amar-te mais que os mais queridos. Amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma de todo coração, viverei eu. Só pra te amar, só pra te amar, amar-te. Amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo. E oh... Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais Que tudo o que há aqui Amar-te mais Que aos mais queridos Amar-te E dar a vida só por ti Com minhas forças Com minha alma De todo o coração Viverei eu Só pra te amar Amar-te E dar a vida só por ti Com minhas forças Caminhando com Jesus Cristo Momento de oração Eu te convido a louvar o Senhor A bem dizer o Senhor Por esse dia Pela graça, pela esperança Pela confiança, pela alegria De estarmos juntos Nessa quarta-feira Oração de louvor Diga comigo Senhor Jesus Cristo Eu quero te louvar Eu quero te bem dizer Eu quero te engrandecer Pela vossa presença Pela vossa graça Pela vossa fidelidade Muito obrigado Por todas as libertações Que eu vou viver hoje Senhor Por tudo que o Senhor vai fazer Na minha vida Por todos os livramentos Muito obrigado 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 pela vossa presença Pela vossa graça E pela vossa fidelidade Obrigado Porque o Senhor me liberta Porque o Senhor me cura Porque o Senhor me renova Porque o Senhor me dá força Nessa quarta-feira Eu quero te glorificar Eu quero te bem dizer Eu quero te engrandecer Porque tu és o meu Senhor Porque tu és o meu Salvador E o meu Redentor Jesus Cristo Filho de Deus vivo Eu te engrandeço Eu te glorifico E eu te bendigo Eu te louvo Por todas as emissoras Que transmite o nosso programa Obrigado por todos Os seus ouvintes Senhor Obrigado por esse trabalho Obrigado por essa missão Obrigado porque há muitos anos Nós estamos anunciando A vossa palavra Através desse programa Louvado seja por isso Bendito seja por isso Dessa terra de Nossa Senhora Da primavera Eu te glorifico Eu te bendigo Eu te rendo graça Eu quero te louvar Eu quero te exaltar Eu quero te bem dizer Porque tu és o Redentor Da nossa vida O Senhor que nos conduz O Senhor que nos protege O Senhor que nos defende O Senhor que nos dá Sua graça O Senhor que tem Nos conduzido Jesus Cristo Filho de Deus vivo Eu te glorifico Eu te bendigo Eu te rendo graça Porque nessa quarta-feira Nós somos libertos De toda a ação do mal De todos os projetos satânicos Nós somos libertos De todas as correntes espirituais Que tentam nos amarrar Nós somos libertos De toda a ação Da antiga serpente Eu quero te louvar Por isso Eu quero te bendizer Meu Redentor E meu Salvador Pela vossa fidelidade Pela vossa misericórdia Eu estou te louvando Nesse dia Porque eu sei Que na nossa vida O Senhor tem realizado Os teus prodígios Eu quero te engrandecer Por todas as pessoas Que me acompanham agora Você está rezando Com o Padre Moacir Anastácio E você também pode louvar a Deus Você também pode reconhecer Tudo que Deus tem feito Na tua vida E Deus tem feito Muito na sua vida Reconheça Que tudo que você tem Que tudo que você ganhou Foi a graça de Deus Teve o esforço Da sua parte Mas se Deus não tivesse Te dado os meios Amado Se Deus não tivesse Te dado saúde Esperança Confiança Fé Determinação Você não seria O que você é Como diz São Paulo Pela graça de Deus Eu sou o que sou E nós devemos dizer Isso sempre Devemos repetir Sempre Pela graça de Deus Nós somos o que somos E eu louvo o Senhor Por isso Eu bendigo o Senhor Por isso Porque pela graça dele Eu sou o Padre Moacir Anastácio Se não fosse pela graça dele Eu jamais seria Graças a Deus Eu sou E por isso Eu louvo o Senhor Eu grandeço o Senhor Porque tudo que ganhei Tudo que ganha Tudo pra mim Vem do Senhor E por isso Eu te glorifico E por isso Eu te bendigo Nessa quarta-feira Porque tudo é graça Nas nossas vidas Jesus Cristo Filho de Deus vivo Jesus Cristo Meu Redentor e Salvador Eu te louvo Eu te glorifico Eu te bendigo Eu te rendo graça Pelo vosso projeto Pelo vosso poder Pela vossa fidelidade Muito obrigado Pela unção poderosa Do teu espírito Muito obrigado Pela graça Do vosso espírito Muito obrigado Pela força Do vosso espírito Muito obrigado Porque nós estamos Mais uma vez Diante de uma grande missão Trazer para Trazer Brasília Para a semana De Pentecostes Não só Brasília Mas o Brasil Senhor O Brasil Para a semana De Pentecostes Nós queremos Esse país De joelho Para engrandecer O teu nome Para professar Que tu és A única solução Da nossa vida Nós que cremos E eu te louvo Pela nossa fé Eu te louvo Pela nossa esperança Eu te louvo Pela vossa graça Eu te louvo Por tudo Que o Senhor Tem feito Na nossa vida E nessa Quarta-feira Eu te agradeço Eu te abenço Eu te abenço Você será O meu protetor Com espada Na mão Enviado Do Senhor O mal Fugirá O meu protetor Comandante Dos anjos Enviado Do Senhor Nada temerei O mal Enfrentarei Pois seguro Estou Com meu Guardião Guardião do paraíso Poderoso Protetor Vista e fim Dos anjos Nosso guia E defensor São Miguel Livrai-nos Do mal Guardião do paraíso Poderoso Protetor Príncipe Dos anjos Nosso guia E defensor São Miguel Livrai-nos Do mal São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate 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 São Miguel Livrai-nos Do mal E E Música São Miguel Música Guardeando o paraíso Música São Miguel Livra-nos do mal Defendemos o combate Defendemos o combate Defendemos o combate Música 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 E nessa quarta-feira também eu renovo o convite para você trabalhar em Pentecostes Eu renovo o convite para você adquirir a camiseta do contribuinte Aqui no Centro de Evangelização ou então no nosso site Sistema Renascido em Pentecostes Eu te convido a participar da Semana de Pentecostes Começa no dia vinte e nove de maio até o dia cinco de junho E assim nós vamos fazendo uma grande festa E assim nós vamos testemunhar para o Brasil, para o mundo Que nós cremos em Jesus Cristo E que ele é o nosso salvador e redentor Caminhando com Jesus Cristo no ar Doe qualquer valor na Caixa Econômica Federal Agência dois três nove nove Conta corrente três dois oito sete Dígito meia Operação zero zero três Contamos com a sua ajuda Acesse renascidos em pentecostes ponto com Caminhando com Jesus Cristo Palavras de fogo e de fé Amados irmãos e irmãs Dando continuação Daquela explicação que eu estava fazendo Da origem da Semana de Pentecostes Eu estava te dizendo ontem Que eu estava celebrando a missa No dia da ascensão do Senhor Quando eu recebi do Senhor Essa palavra Eu tinha pregado que Jesus Cristo Havia falado para os seus discípulos Não se afarte de Jerusalém Espero o cumprimento da promessa Recebereis o Espírito Santo E sereis as minhas testemunhas Eu tinha te falado que eu ensinei Eu falei Expliquei Mas no final da missa Tanto das oito da manhã Como das dez da manhã Lá na Imaculada No setor de mansão de Itaguatinga Eu escutei a mesma voz Quando o Senhor me disse Não foi isso que eu ensinei E não foi isso que você pregou Quando eu ouvi essa voz Eu já tinha dito para os meus paroquianos da época Ide em paz e o Senhor vos acompanha Eu saí da Imaculada por volta de meio dia Eu estava tão perturbado com essa revelação Que eu voltei para casa E não fui almoçar em lugar nenhum Durante toda a tarde Eu orei o Senhor Fiquei diante do Santíssimo Na capela da casa paroquial E o Senhor me disse Que a partir da terceira missa Que eu ia celebrar Que eu não deixasse mais o povo voltar para a sua casa Que eu ficasse em adoração Durante esses dias todos Que eu preparasse a vinda do Espírito Santo No dia de Pentecorte Que seria oito dias depois E assim aconteceu Naquela missa das dezenove horas Eu convidei os meus paroquianos A ficar comigo aquela semana inteira E a gente começou na segunda-feira Às seis da manhã Com o apostolado da oração Em seguida com o cenáculo Sob Nossa Senhora Depois de meio-dia Até às dezoito horas com as mil rimarias Dezoito horas A banda já começava Um grande louvor E às dezenove horas Eu entrava para celebrar Uma missa de cura Ou de libertação E depois da missa Os ministros ficavam Em adoração Até meia-noite Depois a gente fazia a limpeza Durante a madrugada Isso foi na segunda-feira Seguinte Na terça-feira Do mesmo jeito Quarta-feira Eu já celebrava a missa De libertação E a igreja foi enchendo O povo foi vindo E eu terminei aquela semana Celebrando o Pentecoste Oito dias depois Eu já tinha mais de três mil pessoas Dentro daquela igreja Na verdade nem cabia três mil pessoas O povo estava na rua Eu tive que fazer Grande reforma Na paróquia de São Pedro Foi uma semana maravilhosa Ficamos todos nós Maravilhados Com a promessa de Deus Com a promessa de Deus Vivemos o grande Pentecoste Naquela primeira semana De mil novecentos noventa e nove Em dois mil Eu preparei bastante A comunidade Eu convoquei os padres Para me ajudar Todos os dias Eu tinha um padre Concelebrando comigo E na terça-feira Era padre Roberto Carlos Rambo Ele pregava Eu escutava Só que eu estava Tão cansado Naquela terça-feira Que eu tentava Descansar um pouco Na catra Ou seja Naquela cadeira Que o padre fica E eu escutei Uma voz Que dizia assim Bem no meu ouvido Alguém falou Manda Eles trazer uma vela Na sexta-feira E consagra Ao pai No sábado A segunda vela E consagra Ao filho Domingo Dia de Pentecoste Uma terceira vela E consagra Ao Espírito Santo E peça Que acenda No momento Mais difícil Da vida deles Que o milagre Com certeza Vai acontecer Eu tinha uma resistência Muito grande A acender vela Eu havia trabalhado Durante dois anos Seis meses Dentro do Vale do Amanhecer Eu tinha construído A primeira capela Do Vale do Amanhecer Cheguei no Vale do Amanhecer E durante três meses Não encontrei Nenhum católico Era dezessete mil espíritos E eu fiquei ali Dia e noite Todo final de semana Chegava muito cedo Já no sábado Saia tarde da noite Domingo Anunciando Jesus Cristo Pregando Jesus Cristo Eu não gostava de velas Eu não queria velas Eu disse para aquela voz Eu não vou falar isso Fiquei brigando Com aquela presença forte Com aquela horte Manda trazer uma vela Na sexta-feira Uma segunda no sábado A terceira no domingo Consagra Eles terão a bênção Quando acender Mas no final da missa Eu tive que dizer Amado Já na sexta-feira Eu tinha umas Vinte e cinco mil Pessoas na rua Sábado Tinha mais de trinta mil E domingo Esse povo não me via Não me ouvia Porque eu nem tinha som Nem tinha telão Eu não tinha nada Mas o povo encheu As ruas de Itaguatina Uma multidão imensa De joelhos Com a vela nas mãos Recebendo a consagração E já na segunda-feira Comecei a ter notícia Dos milagres E assim já se passaram Vinte e um anos De graça Semana de Pentecoste Tive que sair da São Pedro E passei em vários lugares De Brasília E agora no Itagua Parque A última que celebrei No Itagua Parque Mais de dois milhões De pessoas por noite Com as suas velas Nas mãos Testemunhando O milagre Recebendo a graça E saindo vitorioso No nome de Jesus Cristo Estou aqui Nada tem mais Cuido de ti Olha para o Santíssimo É o Senhor que te diz Nada tem mais Estou contigo Hoje sei Estou contigo Por que? Vim por real Ressuscitado Olha para o Cristo Pode olhar E diga Para você mesmo É o Senhor Que te diz Nada tem mais Estou contigo Cuido de ti Nada tem mais Estou contigo É o melhor amigo É o melhor amigo Melhor amigo Se eu te amo Se eu te amo Para sorrir Olha o que o Senhor Está me dizendo Não desista Nunca Nunca Desistir De ti Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Te procurei Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Estou contigo Eu pedi, nada tem mais, estou contigo, sou teu Deus, teu redorado. Eu sempre te amei e te amarei sempre. Eu sempre te amei e te amarei sempre. Obrigado pela sua doação. Você está acompanhando o programa Caminhando com Jesus Cristo. Reze com o padre Moacir Anastácio. Então, amados irmãos, vamos orar nessa quarta-feira. Oramos juntos. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, nessa quarta-feira, dia de libertação nessa comunidade. Eu quero interceder por todos os teus filhos e filhas que estão presos nas angústias, na solidão, na depressão, nas doenças. Senhor, eu quero orar pedindo a tua libertação para a vida deles. Que sejamos libertos nessa quarta-feira de todo o poder das trevas, de todo o poder do mal, de toda a contaminação, de toda a solidão e de toda a peste. Agora, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu peço que haja poderosamente na nossa vida. Que sejamos tocado, que sejamos curado, que sejamos abençoado, que sejamos renovado. Eu peço agora que venha nos libertar, que venha nos abençoar, que venha nos santificar. Eu te peço, meu Senhor e meu Deus, que no vosso santo nome, que no vosso poder, todo o poder das trevas fuja de nós. Todo o poder satânico, Senhor, todo o espírito de confusão, de briga, de violência, de ódio, de rancor, de vingança, desapareça do nosso meio. Que tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, que pela vossa fidelidade, pela vossa misericórdia, pela vossa graça, sejamos tocados, sejamos curados, sejamos abençoados. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, crendo no teu poder, crendo na tua fidelidade, crendo na tua graça, eu me coloco diante de ti agora, pedindo a tua força, pedindo que venha agir poderosamente na nossa vida, pedindo que venha nos curar, que venha nos abençoar, que venha nos ajudar. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, eu creio e eu sei do vosso poder. Eu sei que nessa quarta-feira as correntes poderão ser quebradas, as raízes poderão ser arrancadas. Toda a raiz do mal, Senhor, tudo aquilo que nos acompanha de geração em geração, que tem destruído a nossa família, Senhor. Eu repreendo todas as doenças hereditárias, repreendo, Senhor, todas as pragas. Eu repreendo, Senhor Jesus Cristo, toda selada do mal na nossa vida. O poder da oração Renuncie no teu santo nome, todo sentimento negativo. Renuncie no teu poder agora, todo espírito de feitiçaria, de bruxaria. Ordeno o nome poderoso de Jesus Cristo, que sejamos libertos agora de todas as pragas que alguém tenha nos jogado. Pessoas até que usaram, usaram, Senhor, de nossos bens para fazer feitiçaria. Eu te peço agora que no vosso poder, que na vossa graça, sejamos tocados pela vossa fidelidade. Que a vossa mão poderosa nos tire de toda prisão, nos tire de todo mal, nos tire de toda contaminação e de toda maldição. Meu Senhor e meu Deus, eu creio e eu sei que nessa quarta-feira veremos a tua graça, veremos a tua glória, veremos a tua paz, meu Salvador. Liberta aqueles que estão presos em aparelhos, Senhor, dentro de uma UTI, já sem vida. Liberta para a glória do teu santo nome. E nesse dia eu também te peço que todos aqueles que morreram, que se encontram na escuridão, Senhor, ainda longe da tua face, que nessa quarta-feira eles alcancem pela tua misericórdia a salvação. Eu te peço por eles, eu te peço que toque neles, que abençoe, que ajude, que cure, que liberte, que transforme. Que pela vossa fidelidade sejamos curados, pela vossa fidelidade sejamos libertados, pela vossa fidelidade possamos agora, no teu santo nome, no teu poder, Senhor, receber a vossa graça. Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, eu sei que nesse dia você pode fazer o milagre na nossa vida. Faça o teu milagre na nossa vida. Faça com o teu poder e com a tua graça. E que a unção poderosa do teu Espírito habite agora e sempre na nossa vida. Porque tu és o Deus da libertação. Tu és o Deus que nos renova. Tu és o Deus que nos cura. Tu és o Deus que nos transforma. Meu Senhor e meu Deus, eu creio e eu sei que nesse dia você pode fazer o milagre na nossa vida. E eu tomo posse do teu milagre. Eu tomo posse da vossa graça e da vossa misericórdia. Pensão final com o Padre Moacir Anastácio. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e ter a misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser. Conheça a nossa comunidade. Acesse renascidosempentecostes.com . . . .